Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero apresentar para vocês a minha mais nova mochila trata-se do modelo Dell Ecoloupe Essencial olha só, ela vem embalada exatamente nesta caixinha grande aqui e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as suas principais características e é óbvio que também vou estar colocando alguns acessórios mostrando para vocês aí, no caso, a sua eficiência com relação ao transporte, tá? então vem comigo que logo após a vinheta vocês saberão todos os detalhes sobre esse vídeo bem galera, então é o seguinte, antes de nós começarmos esse vídeo é importante dizer que o link de compra dessa mochila está na descrição desse vídeo e também, né, muitas pessoas me perguntam se os links são confiáveis sim, todos os links são confiáveis eu particularmente comprei essa mochila diretamente na Amazon e levou cerca de 7 a 8 dias até chegar no meu endereço, beleza? e como vocês podem observar, chegou, né, perfeitamente bem com exceção esse rasgão aqui, eu não entendi muito bem mas ela vem exatamente via transportadora, tá bom galera? então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui já acabei abrindo aqui simplesmente a parte de cima mas não abri ainda a caixa, né? em caso, o pacote pronto, vamos erguer esse pacote tirar ela dessa forma aqui, ok? e vou estar pegando o estilete que eu acabei esquecendo de pegar pronto, aqui está o estilete e ela vem exatamente dentro desse plástico, tá? tanto a embalagem como as etiquetas, o plástico em si todos esses produtos são recicláveis 100% recicláveis, né? então o grande foco dessa mochila é exatamente essa eficiência ecológica por se dizer assim então vamos lá, vamos passar logo o estilete aqui na parte de cima pronto, rasgamos aqui a parte de cima e na sequência vou mostrar para vocês a minha outra mochila que até então utilizava da Dell também, tá galera? mochila sensacional durou bastante pra caramba olha só, vamos tirar aqui esses plásticos, jogando tudo ali então ela é exatamente nesse formato aqui, ó um pouco mais compacto, certo? eu particularmente utilizava esse outro modelo aqui, ó contasse até com alguns bagaceiros aqui dentro deixa eu só fechar aqui os bolsos mano, olha só como que estava a minha mochila estava em uma situação deplorável, tá galera? olha só mas por incrível que pareça essa minha mochila ela ainda continuava me servindo e até a parte de trás aqui, mano das alças não quebrou absolutamente nada como vocês podem ver, ó o símbolo da Dell o símbolo da Dell aqui também na frente, ó certo? e já fazem praticamente 4, 5 anos que eu tenho essa mochila e utilizando ela no meu dia a dia realmente no sol quente andando de moto pra cima e pra baixo várias viagens que eu fiz também com essa mochila e muito mais então chegou, de fato, o momento de estar substituindo a mesma e foi exatamente esse modelo que eu acabei escolhendo então, uma das suas principais características especificamente esse modelo é que ela é resistente à água, tá? então, realmente em dias chuvosos eu ficava muito preocupado porque a situação da minha mochila realmente estava bem precária apesar de que ela também é resistente à água mas como ela já encontrava-se naquela situação realmente eu já tinha um certo digamos assim certo medo com relação aos equipamentos que eu estava transportando dentro da minha mochila e aí realmente me vi na situação de comprar uma outra mochila e acabei escolhendo por essa daqui mas vamos lá vou falar pra vocês aqui sobre a questão do material dela realmente muito bom, tá galera? muito macio essa parte aqui, ó da alça dela bem fofinha possui aqui todo esse revestimento ó almofadado, certo? e por falar, galera na questão da construção no caso, o material utilizado nela esse externo aqui é basicamente um material chamado 400D que é, né no caso, resistente à água e também à poeira internamente principalmente no compartimento do notebook onde vai ficar alojado seu notebook tablet ela é construída no caso, revestida em poliastireno 360 graus, tá? mas vamos lá vamos abrir aqui uma coisa que eu gostei é o zíper, né? o zíper não é aquele materialzinho plástico é um tecido que é bem bacana já vai evitar quebrar, né? porque a outra também quebrou todinho olha só esse compartimento aqui ele é bem amplo olha só a abertura, mano bem amplo, tá? e internamente nós temos esse velcro que literalmente vai proteger o seu notebook quando você coloca aqui temos esses outro porta-objetos aqui, ó certo? porta-caneta, certo? e esse outro compartimento que dá pra você colocar bastante coisa também um fone de ouvido daqui a pouco eu coloco algumas coisas pra vocês verem diz aqui que ela foi fabricada basicamente com oito garrafas pets olha só que bacana temos esse outro bolso frontal tá? e esses dois bolsos laterais basicamente ó vazados dessa forma dá pra você colocar garrafa de água, né? bem então vamos lá vou colocar alguns equipamentos aqui estou aqui com alguns tablets se eu não consigo colocar o notebook galera mas vou colocar aqui o Galaxy Tab por exemplo, né? o Galaxy Tab S9 FE deixa eu abrir aqui ó vou colocar um vou colocar outro Lenovo Tab M9 vou colocar também o Positivo Vision Tab 10 vou colocar aqui um fone de ouvido só pra gente ver como que ela vai ficar né? volumosa coloquei um fone de ouvido como vocês puderam ver e vou colocar um carregador também ela tem um volume a capacidade aqui interna de aproximadamente 18 litros tá? você consegue colocar toda essa capacidade de boas aqui nessa mochila pronto fechei aqui temos ainda essa alça de transporte na parte de cima ó mochila super confortável como vocês podem observar e particularmente ela não ficou tão volumosa assim ó tem aqui três tablets fone de ouvido carregador está pesada óbvio né? por conta dos eletrônicos que encontram aqui mas eu diria pra vocês que a mochila em si ela é bem compacta mesmo com os eletrônicos mesmo com os acessórios aqui dentro da mesma então tá aí galera essa aqui é a Dell Eco Loop essencial pra vocês tá? ela comporta aqui um notebook de até 16 polegadas o que realmente é bem bacana e também né? é basicamente o padrão que nós temos atualmente notebooks de 15 polegadas 14 polegadas 13 e muito mais então esse aqui foi o vídeo de hoje deixa aqui de gostei e caso você tenha ficado com alguma dúvida relacionada a essa mochila peço a você que deixa abaixo nos comentários que eu vou tentar te ajudar assim que possível então por hora é isso eu vou ficando por aqui um forte abraço e até os próximos vídeos Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti